Até a próxima. Ação. Tchau, tchau. Vai, seguime. Ah, não. Ah, vai, vamos testar. Caraca, esse carinha é muito brabo. Caraca, esse carinha é muito brabo. Caraca, essa coisa é muito brabo. Caraca. 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 Vamos pra cá agora, vamo ver como é que é Ah! Nossa! Caraca! O que que ela fez com a minha... com a minha chingling? Caralho! Meu Deus Não botei fé, não dá Caramba, ainda bem que eu já cometei a mesma missão Não... ih, não dá pra cá, eu não vou Não, ih, não dá pra cá Não, eu não vou, não vou, eu não vou Não, não vou, eu não vou Eu volto Não, eu não vou... Beleza. Beleza. Iiii... Wami. Tareia trauma estranho, pelo amor de deus. Wami-Shin que ele voltou ainda. Vá para o vento. Eu... Eu... Eu te vejo. Eu... Eu.. Eu isso Kansas. Eu mas Eu... Eu não a mas. Eu toque nunca. E aí por ali, não tem que me ativar não? É isso mesmo. Caraca, eu não fiz tudo na vaporização. Meu Deus, calma. Eu achei que eu tinha feito. Bota cinco. E já acabou. Não, acabou não. Esse aqui é a última, no caso. Ah, agora você acabou. Tchau. 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 Eu vou responder para mim. O vento está no sol do sol. O vento está no sol. O vento está no sol. O vento está no sol. É o tempo de preparação. A câmera vira. O vento está no sol. 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 Acabou. Caraca, fechou um close ainda no galão. Boa. O vento está feita.